No sexto dia de protestos nas estradas da região de Londrina, os caminhoneiros dão sinais de cansaço, mas mantém os bloqueios nas rodovias estaduais, entre elas a PR-445. Este caminhão, carregado de hortaliças, foi parado na PR-445, saída de Londrina para Curitiba. Mas na primeira distração dos colegas, ele fura o bloqueio. Proibidos de se manifestar em rodovias federais, os caminhoneiros multiplicam os protestos nas rodovias estaduais de todo o Paraná. Eles têm reivindicações ao governo federal, relacionadas ao estabelecimento do preço mínimo para o frete e a redução no preço do diesel, e também ao governo estadual, relacionadas ao preço do pedágio e à isenção da tarifa para eixos suspensos. Os caminhoneiros, especialmente os profissionais autônomos, reclamam do rumo das negociações. Para eles, os acordos feitos até agora só beneficiam as grandes transportadoras. Para nós até ficou praticamente pior, porque não melhorou nada para nós. Pedágio é um absurdo, o frete está lá embaixo, e esse negócio de retorno aí, que inventaram isso aí, não sei porquê, o retorno você tem quando você vai numa praia que você retorna para a sua casa, e você está retornando. Mas nós não temos negócio de retorno. Nós carregamos daqui para Belém, nós temos que ir para frente. Nós não podemos retornar, nós não temos retorno. No sexto dia de protestos, alguns motoristas já estão cansados e não acreditam mais nas negociações. Para mim está cansativo, eu quero ir embora. Daí depois, o que eles decidirem fazer cai para a firma, no caso. Daí seria... os patrões não estão brigando, quem está bloqueado aí é os motoristas, os empregados. A gente está aqui, a gente só está querendo o melhor para nós, né? Eu estou parado aqui por causa da força ali. Tem um monte de gente ali que nem é caminhoneiro, um monte ali com pedra, pau na mão, não deixa passar. Senão já teria passado, porque eu ganho trabalho por comissão. Mas outras categorias começaram a apoiar os caminhoneiros. Agricultores estão levando máquinas agrícolas para as rodovias, pedindo também redução no preço do óleo diesel. O preço que está o óleo diesel não tem condição do agricultor trabalhar também. E a gente está pedindo aí, ajudando os caminhoneiros para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa, hein?